Oi galerinha, hoje eu vim com o Tabefest Boon and Out Será que tem se divertido aqui? Vamos ver? Acabei de encontrar uma coisa Que tem aqui bebê Aqui Olha isso Eu não sei o nome Mas olha que legal A gente pode ir Sabi como é que é o nome desse brinquedo? O chapéu mexicano Ah, eu quero ir no chapéu mexicano Você vai ter coragem de ir? Vou, mas eu não tenho muita certeza Vai lá Pega aqui Espera 10 segundos Eu tô com medo pelo trabalho Ah Você vai com medo? Tá, eu tô com medo na barriga Eu já desisti Mentira Eu vou nessa, não vai voar Você vai fazer? Uhul Vou fazer Estou com muito medo Estou com muito medo Estou com muito medo Estou com muito medo A gente não viu na barriga Alguém me ajuda Tá subindo Tá subindo Tá subindo Tá subindo Meu Deus, ele subiu, olha isso Olha papai, olha isso, subiu Vamos ver ele girar rápido Olha você, olhou Olha aí, mamãe Olha aí, mamãe Olha aí, mamãe Está segurando você Olha aí, mamãe Olha aí, mamãe Olha aí, mamãe Saiu ali de dentro Saiu dali de dentro Quando que vai parar? Você não tem coragem É muito radical Tem que ter coragem, né? Tem que Está parando? Ah, está parando Uh, sim Uh E aí, papi? Legal Muito radical Quero de novo Eu quero de novo A gente pode ir em outro brinquedo Vamos ver o que quiser Vamos nas lojinhas agora? Vamos A gente vai comprar uma tiarinha de flores? Você quer comprar uma tiarinha para ficar bem típica alemã? Ai, que calor, né? Então vai lá, me leva na toadinha É, vamos ver Essa aqui Essa aqui Essa aqui? Uhum Quer provar? Quer provar? É, está meio grande É, está meio grande É, está meio grande É, está meio grande Talvez Vira para cá Coloca aqui Eu quero ver Hum, que linda Quer ver essa aqui? É, está meio Ai, essa está linda Gostou dessa? Gostou dessa? Ficou boa na começar? Vai, chama fotinho É, eu quero um outro brinquedo Vai procurar um outro brinquedo? Vários brinquedos Pra Babi Gente, agora eu vou nascer no levador Aqui, ó, que despenca Viu? Também tinha a roda gigante Só que eu queria outro brinquedo radical E esse aqui é radical Sobe até lá E... Sobe até lá E pô Babi, você vai ter coragem de ir nesse brinquedo? Vou, e antes do papai que foi comigo Significa que agora é sua vez Ai, meu Deus, a mamãe vai ter que ir junto A mamãe adora brinquedo radical também, né? É Se você tá com medo, grita Uuuu E você? Se tá com medo, grita Já quero desistir Não, não pode ser Não, não pode ser Ô, Babi, você vai fazer assim Vou, vou Vou fazer tudo Uuuu E vai cair! Olha a cidade! Olha a cidade! Eu vou correr! Vem que eu vou morrer! A pele eu levanto, meu Deus! Fica conversando que tá aí num da dedo, sem mão! Fica conversando que tá aí num da dedo, tá? Fica conversando que tá aí num da dedo! 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 E se você gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal, se inscreva no canal e se inscreva no YouTube.